E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou dar algumas dicas para você que está pensando em comprar o seu primeiro carro ou para você que não está muito contente com o carro que já tem. Mas antes de tudo, dá uma conferidinha embaixo no link do site do Marcialin Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação. Esse também tem atendimento via WhatsApp, o número também está embaixo na descrição. Dá like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora para o verde. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou tentar não me ater muito a modelos, afastar só daquele modelo específico. Vou tentar dar algumas dicas de especificações que você deve encontrar no carro para você encontrar qual o carro ideal. Claro que de qualquer forma eu posso dar alguns exemplos. Bom, vamos começar falando sobre nacional importado. Você de preferência não pegue um carro importado para ser o seu primeiro carro. Porque você está meio que começando a vida ainda, você não tem muito dinheiro, as peças vão ser caras, vai ter alguns esqueminhas que é só quem mais experiente na área vai entender. Então, dê preferência a carros nacionais. Esses dias um cara veio e me perguntou, Gabriel, o Taurus é um bom primeiro carro? Vamos falar para ele, olha, não é recomendável, tá? Pegue um carrinho mais nacional, um Corsa, um Gol, alguma coisa nessa área, tá? Uma coisa que faz assim, ó. O carro que você vê com frequência na rua, então, opa, já é um primeiro passo. Se você não vê esse carro com frequência na rua, já não é ideal para ser o primeiro carro, beleza? Vamos para um outro quesito aí, uma outra coisa que vai fazer bastante diferença para você. A autorização. Qual? 1.0, 1.6, 1.8, qual carro que eu pego? Que é como autorização, no caso. Você tem que pensar assim, você vai usar o carro para que tipo de percurso? É curso curto? Você não vai pegar BR? Você vai só ali na faculdade voltar, no serviço perto e voltar? 1.0 está bom demais, tá? Se você acabar mudando mais para frente de serviço, um serviço mais longe, alguma coisa assim, é essa troca de carro. Mas se você está no serviço perto, numa faculdade perto, pegue um 1.0, tá? Você não precisa de mais do que isso. É desnecessário você ter um carro mais que 1.0 nesse caso. Agora, se você mora mais longe do seu serviço, você tem que pegar uma BR, você tem um carro que tem uma retomada boa, aí já vai para 1.6, 1.8, tá? Mais que 1.8 também já é desnecessário, tá? Outra coisa agora que a gente tem que falar é o tamanho do carro. Não pegue um carro maior do que você precisa, tá? Se você precisa de pouca coisa... Você leva pouca coisa com você, sua caderno, uma mochila, tua mulher, coisa pouca. Não precisa de um carro SW, uma perua. Não tem necessidade. Você vai ficar levando peso para nada. Você vai ficar carregando, vai gastar mais combustível, vai gastar mais pneu, vai gastar mais motor. Para nada. Você só vai ficar carregando peso nas suas costas. Então, não tem necessidade de ser um carro grande, tá? Então, procure um carro menor. Quanto menor possível para o seu uso, melhor. Certo? Agora, vamos falar de mais três quesitos aí, tá? Que é marca, opcionais e ano do carro. Vamos falar de marca, tá? De preferência para marcas japonesas, tá? Normalmente, as marcas japonesas costumam ter carros mais resistentes, tá? Isso não é uma regra absoluta. Mas, normalmente, é isso que acontece, tá? Normalmente, carro japonês dura mais, é mais resistente, sabe? Mais tecnológico, tá? Questão de opcionais. O carro com ou sem ar-condicionado? Com ou sem direção hidráulica? Olha, eu recomendo que você pegue com direção hidráulica, se possível, tá? Agora, coisa de ar-condicionado, trava elétrica, alarme, assim, essas coisas, assim, vai dependendo do teu bolso, tá? O ano também, tá? Quanto mais novo, melhor, tá? Mas aí vai dependendo muito do teu bolso. Você tem dinheiro para comprar um carro mais novo, tá? Não se meta muito em parcelamento, tá? Esse negócio de vazio lá, um milhão de parcela, eu recomendo que você corra disso, tá? Você vai pagar muito em juros. Você vai estar pegando metade do teu carro, do dinheiro que você gastou no teu carro, rasgando, basicamente, tá? Então, às vezes, você não precisa do carro naquele momento. Então, tenta guardar um pouquinho de dinheiro, tá? Pega, faz uma poupança, guarda um pouco de dinheiro antes, tá? Aí, nem que você dê de entrada, para dar uma entrada um pouco melhor, você vai abaixar o valor das parcelas. Então, faça isso. Evite, às vezes, sem entrada nenhuma, fazer aquele mega parcelamento. Você vai pagar muitos juros, tá? Tente comprar à vista. Às vezes, dê preferência para ir um pouquinho mais velho, que você possa pagar à vista, tá? Daí, você trabalha, mas, por exemplo, você troca de carro. Muita gente fica nesse enculcado, assim, ah, tem que comprar carro tal, carro perfeito, carro tal. Não esqueça que vocês podem trocar de carro, meu amigo. Se você não gostou, você troca, tá? Não é uma coisa, não é um contrato vitalício. Um carro não é obrigatório você ficar com ele para o resto da vida, tá? O carro você compra, se você não gostou, você troca, tá? Não é uma coisa muito absurda, assim, você trocar de carro. Tem muita gente que tem, acho, um certo receio de acabar, comprou um carro, ah, ficou com ele ali, viu que não tem nenhum podre, nada, assim, muito exagerado. Ah, vou ficar com ele. Tenho medo de trocar de outro carro, acabar pegando um carro pior ainda. Você tem que pesquisar muito. Se você conheceu o carro, se você entendeu o carro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, se não me engano, é top 5 dos carros que menos quebram, tá? Não sei se é exatamente o título do vídeo, mas é alguma coisa assim, eu vou até deixar ele recontado aí na descrição. Então dá uma assistida lá. Eu também tenho um vídeo bem antigo meu que eu ensino como que você faz para ver se o motor do carro está em dia, tá? Se o carro inteiro está em dia, no caso. Então também dá uma conferida lá. Apesar de ser antigo, é bem legalzinho, tá? Então só finalizando essa parte, opcionais, iando o carro, vai depender muito do teu bolso, tá? Se você tem dinheiro para pegar um quarto condicionado, beg. Se você tem dinheiro para comprar um 1.8 para rodar na mesma cidade, beleza, cara. Se você vai conseguir manter o combustível, tudo. Então, mas o principal é que eu fico por primeiro, tá? Primeiro de todos. Preferência por carro nacional, que você vê bastante na rua. Se não, a manutenção vai ficar cara, você não vai gostar do carro, você vai acabar perdendo gosto por carro. Mas no geral, tá? Ah, primeiro carro que pegou, sei lá, comprou uma maré. O carro só quebra. É o primeiro carro do carro, o cara já desanima, o cara nunca mais quer ter carro, tá? Conheço muita gente que não dá, sei lá, com 60 anos, nunca teve interesse de ter um carro. Nunca teve vontade de tirar carteira, se queira. Então, é isso que eu digo, cara. Não perca o interesse por carro pegando um carro que não é recomendável para o seu primeiro carro, tá? Tem carro, cada carro tem uma pessoa específica na qual ele vai atender bem, tá? Até, sei lá, o Shantia, pode ser a maior bomba do mundo. Vai ter gente que gosta. Eu posso falar mal, o carro vai ter gente que gosta. Então, esse carro é específico para aquela pessoa, tá? Então, é muito difícil você ter um carro que dá certo para todo mundo, tá? É praticamente impossível. Sei lá, um Corolla, alguma coisa assim. Até o Corolla, eles não chamam de vovô-rola, tirando o saco, que é um carro pra idoso, né? É um carro perfeito, o carro não quebra, o carro tem um consumo bom. Não é muito barato, né? Mas, isso que eu falei, não existe carro perfeito. Então, tente considerar o carro perfeito para você e não perfeito para outra pessoa, tá? A pessoa vai lá, compra o carro, fala, nossa, esse carro é maravilhoso. Mas, às vezes, é maravilhoso para ela e não para você. Então, eu dou a dica. Ache o carro certo para você conforme nessas dicas que eu dei neste vídeo. É isso aí, esse foi o vídeo. E caso você esteja assistindo esse vídeo no dia de lançamento dele, um feliz ano novo para você. Eu espero que nesse ano que vem você consiga comprar o carro certo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!